Para o motorista que precisa passar pela Marginal Botafogo todos os dias, essa é a real situação que ele está enfrentando. Uma das pistas totalmente parada para esse reparo que mostra uma estrutura deficiente. Algum reparo você vê com brita, um pouco com concreto e o restante com terra muito fofa. Do outro lado da Marginal apenas meia pista funcionando e ainda a previsão é de no mínimo 90 dias para o trânsito se normalizar.